Olá, boa tarde, boa tarde a todos que vai aqui hoje acompanhar essa live com a gente sobre a conferência de segurança alimentar. É importante esse momento que a gente está passando agora. A gente tem aí uma grande oportunidade de discutir a política de segurança alimentar, de trazer essas demandas para a nossa região, para o nosso estado de São Paulo. Agradecer aqui o secretário de Agricultura, Antônio Junqueira, em nome dele. Agradeço todos os municípios que têm se empenhado para fazer essas conferências municipais e, consequentemente, as nossas conferências regionais. E, fechando a etapa de São Paulo, a nossa conferência estadual prevista para setembro. E hoje a gente está trazendo a segunda live sobre orientações para as conferências. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente tem uma apresentação para fazer. Peço que vocês assinem a lista de presença. É muito importante para a gente, para que a gente tenha as informações dos municípios que querem fazer as conferências, quais as dúvidas do município. Tá bom? A gente vai estar à disposição. Quero convidar aqui o presidente do Conceia, o João Dornelas, e o Marcelo, que também é o nosso diretor técnico aqui do Conceia, para fazer essa breve fala de abertura. E a gente dá andamento aqui nos nossos trabalhos de hoje. Boa tarde, Marcelo. Vou passar para o Marcelo e, na sequência, eu peço para o presidente do Conceia, João Dornelas, fazer aí as saudações e já abrir aí os trabalhos. Tá ok? Bom, boa tarde, então, a todos e a todas presentes. Tenho visto aí bastante nomes já conhecidos de município que a gente tem feito contato agora para as conferências municipais. E como a Vanuzia mencionou mesmo, hoje é mais um dia para a gente tirar as dúvidas sobre as conferências e continuar mantendo esse contato com vocês na realização das conferências no estado de São Paulo. Passo agora para o Dornelas, nosso presidente aqui do Conceia. Por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vanuzia e ao Marcelo que estão se dedicando bastante forte, bastante intensamente para que a nossa conferência tenha o êxito esperado. Agradecer também ao nosso secretário, Antônio Júlio. E, de modo especial, agradecer a todos os municípios que têm se empenhado nas suas conferências locais, preparando a nossa conferência estadual, que com certeza, com o apoio de todos vocês, vai dar muito certo. E também convidar aos municípios que acelerem, acelerem na política, a política de segurança alimentar é muito importante para todos nós. a gente sabe que tem muitos municípios que ainda não estão trabalhando, conforme se esperaria, ou alguns nem participam, inclusive. Mas a gente tem sempre a esperança de que isso possa chegar a todos os municípios do estado de São Paulo. E é para isso que a gente está trabalhando bastante intensamente aqui. Vanuzia, obrigado a você, obrigado ao Marcelo. A gente sabe que o trabalho que está por trás, o trabalho dos bastidores é bastante grande, mas com certeza, com a dedicação que vocês têm demonstrado e com a dedicação que os nossos coordenadores têm demonstrado também, a nossa conferência vai ser um êxito. Então, obrigado a todos vocês. É só mesmo para dar uma boa tarde. Continuamos aqui. O mais importante é voltar a palavra para a Vanuzia para a gente acelerar nesse dia de hoje aqui. Muito obrigado, pessoal. Hoje, como a Vanuzia falou, hoje vão ser dadas orientações a respeito da conferência, né? Então, aqui a única coisa que não pode ter hoje é vergonha, pena, perguntas todas são válidas. A pior pergunta é aquela que a gente não faz. Então, todas as perguntas são bem-vindas. Muito obrigado a todos vocês. Vanuzia, a palavra está contigo outra vez. Obrigado. Obrigada. Obrigada, João Dornelas, nosso presidente. Eu acho que é um conjunto, viu, Dornelas? Eu acho que a nossa equipe aqui do Conceia, a Secretaria Executiva do Conceia, tem se dedicado bastante, né? Somos poucos, mas a meta do governo de São Paulo é fazer mais com menos. Então, a gente está aí com menos funcionários, mas a gente tem conseguido fazer um trabalho aí contando com o empenho de todo mundo, né? Inclusive dos nossos coordenadores. Bom, eu vou pedir um apoio para o Marcelo, vou colocar aqui... Vou pedir um apoio para o Marcelo, para o Marcelo ajudar a gente na questão aí do chat, Marcelo, pegando as perguntas, mas antes eu vou colocar uma apresentação, vou só mudar aqui o nosso slide aqui, vou colocar uma apresentação para falar um pouco sobre esse processo, né? E aí a gente já consegue sanar algumas dúvidas e a partir daí a gente abre para esse diálogo, tá bom? Então, eu vou pedir para o Marcelo me ajudar nisso, né? Vou fazer aqui a apresentação. Eu queria só para o Marcelo me dizer se está na tela aí, se está aparecendo aí na tela, Marcelo, a apresentação. Só abre o seu microfone aí para mim, Marcelo. Sim, sim, está aparecendo, sim. Tá, então, ok, vamos lá. Vamos começar passando aqui, vou dar um pouco de esclarecimentos, né? Essa live é a segunda que a gente está trazendo aí, a gente está entendendo a importância de trazer orientações para o município, como fazer essa conferência municipal. Então, aí está aí o tema, o tema a gente está trazendo, é o tema que está sendo usado na Nacional, que é erradicar a fome, garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade. E os municípios estão sendo orientados a também trabalhar em esse tema com esses três eixos prioritários. O que são esses eixos, né? Para que servem esses eixos dentro da conferência? O eixo um, eu vou pedir só para o Marcelo fechar o microfone, Marcelo. Isso, obrigada, Marcelo. O eixo um está trazendo aí para a gente discutir com a nossa população, né? Dentro dos municípios, e depois a gente vai trazer isso para a discussão regional. Quais são os determinantes estruturais e macro desafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional? Claro que a gente também está preparando cadernos para explicar melhor o que são esses determinantes estruturais, como trabalhar as propostas desse macro desafios, né? De soberania e segurança alimentar. Mas vocês já receberam o caderno de orientações que nós encaminhamos para todos os municípios, que foi o caderno de orientações do Conselho Nacional. Dentro desse caderno, tem todas as informações, tem a especificidade, né? De cada eixo, trazendo como discutir cada eixo. Eu acho que essa parte, para os municípios, a gente consegue sanar nesse caderno de orientações vindo do Conselho Nacional e que a gente encaminhou para vocês, inclusive está no Drive, que a gente também disponibilizou. Mas, de qualquer forma, hoje, mais tarde, depois que a gente finalizar essa live, eu vou pedir para o nosso pessoal aqui encaminhar novamente esse caderno de orientações do Conselho, tá bom? Sistema Nacional de Segurança Alimentar é o segundo eixo, eu acho que é um eixo bastante importante, é quem vai conduzir todo esse sistema de política da segurança alimentar dentro do município. E, quando a gente fala de processo de conferência, a gente não pode esquecer que o processo de conferência, ele se dá também para o município elaborar o seu plano de ação, o seu plano municipal de segurança alimentar, mas também é necessário que se tire propostas para as etapas, né? E aí, falando da etapa regional. Então, é importante que, nas discussões, vocês não esqueçam de tirar propostas, tanto para o âmbito do município, que isso é natural, acaba surgindo mesmo, porque a população acaba vindo e trazendo uma questão muito local, mas é de suma importância e necessário que vocês elenquem prioridades para a regional de vocês, né? Dentro da particularidade aí de cada município. Democracia e participação social, esse eixo, eu acho que dispensa comentários, né? Pela importância que a gente dá a ele. Cada vez mais, o governo do estado de São Paulo, em nome do governador, tem trabalhado muito democraticamente, estabelecido uma participação social, trabalhado de forma conjunta, né? com os conselhos estaduais em todas as suas vertentes. Então, esse eixo, ele veio num momento muito adequado, né? Para que a gente possa trabalhar propostas. A gente, claro, já tem muitas ações que promovem a democracia e a participação social. O que a gente precisa nesse momento é como fomentar isso, como garantir que isso aconteça de fato. Bom, entrando um pouco nas etapas municipais, livres e temáticas, né? O prazo, como vocês já sabem, é até o dia 31 de julho, para a entrega, para o último dia de conferência municipal, tem que ser 31 de julho. O último dia, para as conferências livres, para as conferências temáticas, tem que ser no dia 31 de julho. Como a gente trouxe, o tema é erradicar a fome, garantir os direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Nós já tínhamos falado sobre isso, já tínhamos encaminhado um comunicado instruindo vocês sobre isso, mas aqui nessa live, a gente quer lembrar, né? Não há número de delegados específico para o município, então o município elege quantos delegados ele achar conveniente para participar da regional, na regional dele, incluindo nesses delegados, os povos, incluindo os povos e comunidades tradicionais, né? Por que é importante a gente incluir os povos? Primeiro, que é a garantia de uma discussão ampla da política de segurança alimentar. essas cadeiras, essas vagas, ela entra no rol da sociedade civil, então, se eu tenho 20 vagas, um terço é para o poder público e os dois terços é para a sociedade civil, e nesses dois terços a gente inclui os povos e comunidades tradicionais, né? e aí outras políticas também que acabam sendo minorias, né? Vamos dizer assim, na hora da discussão e que tem cadeiras próprias dentro do número de delegados na etapa regional. Número de propostas. A regional, o município, ele vai discutir as propostas nos grupos de trabalho, certo? Na plenária final, aí no grupo de trabalho, claro, você vai eleger e vai discutir dez propostas no grupo de trabalho. Na hora que esse rol de dez propostas forem para a plenária do município, o município vai escolher cinco por eixo orientativo, aqueles primeiros três eixos que a gente trouxe ali no começo. Essas cinco propostas que serão aprovadas pela plenária são as propostas que serão encaminhadas no relatório para o conselho e que vão fazer parte do relatório regional. Só para a gente recapitular. O grupo de trabalho vai eleger dez propostas na discussão. Essas dez propostas por eixo vai para a plenária final e na plenária final o município escolhe cinco propostas dessas dez, de cada eixo e manda para o relatório para entrar no caderno regional. Está ok? A cidade que não tiver conselha ativo vai poder fazer sua conferência. Pode ser convocada pelo prefeito, o prefeito pode determinar um funcionário para realizar e para dar andamento nessa conferência. Pode ser convocada pela sociedade civil por meio de documentos comprovatórios que a sociedade civil pode convocar. Por isso, nós temos as livres e as temáticas para que se enquadre essa discussão. Porque qual é a importância do processo de conferência? Qual a importância dessa oitiva da população de cada município? O importante é que a gente entenda a demanda de segurança alimentar na cidade. Quais são as questões que precisam ser solucionadas? Em qual momento é necessária uma ação do Estado para que isso aconteça? A gente tem diversos desafios com a política de segurança alimentar. Não é uma política isolada, é uma política intersetorial. Então, a gente tem questões com a educação, a gente tem questões com a saúde, a gente tem questões com o meio ambiente para que a gente consiga solucionar e buscar cada vez mais uma agricultura familiar por gente, um atendimento àqueles 30% da agricultura na alimentação escolar, campanhas de conscientização sobre a política de segurança alimentar. Então, tem uma série de ações e de propostas que podem tanto ser para o município como também para o Estado. E, lá na frente, a gente vai discutir propostas para a nacional. Como que vai ser os custos para o município participar da regional? Cada cidade vai custear com os seus delegados. Por isso que o número é de acordo com o município. Se o município achar que tem condições de mandar 20, ele vai mandar 20. Se ele achar que tem condições de mandar 30, vai mandar 30. Mas, se ele achar que tem condições de mandar 10, vai mandar 10. O município que fizer a conferência vai definir de acordo com a sua disponibilidade quantos delegados vão conseguir ter estrutura para mandar para a regional. Por exemplo, vou pegar aqui a regional da Baixada Santista. A conferência regional vai acontecer em Praia Grande. Então, os municípios aí, eu sei que a Baixada Santista está bem envolvida, quase todos os municípios vão fazer, que está, se não todos, exceto um que ainda a gente não conseguiu retorno, mas a gente está aí tentando. Todos esses delegados têm que ir para a Praia Grande participar dessa conferência regional. Então, por isso, esses gastos de transporte ficam por conta dos municípios. O município que não fizer conferência vai ficar fora do processo regional, não vai participar. Então, vamos ao exemplo da Baixada Santista, tem a Baixada Santista. O município que não realizar uma etapa municipal, uma etapa livre ou uma etapa temática dentro do prazo até o dia 31 de julho, não vai participar do processo regional e, sobretudo, do estadual e aí segue. O município que já realizou conferência nos anos de 2021 e 2022, ele tem que fazer uma plenária dentro do prazo previsto, ou seja, até o dia 31 de julho, para eleger os seus delegados e as cinco propostas para a regional e enviar o relatório no prazo de cinco dias após essa realização da plenária. Vale isso para o município, vale isso para as livres, vale para a temática e vale também para essas plenárias. Terminei minha conferência, cinco dias, eu tenho que mandar o relatório no e-mail que vocês receberam também, que é o e-mail da conferência. Inicialmente, a gente estava recebendo esses relatórios através de um formulário, mas, como a gente tem enfrentado que muitos municípios estão mandando muito mais documentos do que a gente está solicitando ali, e não está conseguindo enviar. Então, a gente mudou essa dinâmica, eu acho que o processo de construção é isso, ver o que está dando certo, se não estiver dando certo, muda o caminho. A gente mudou a dinâmica e todos os relatórios, todos os relatórios com a comprovação da realização da etapa devem ser encaminhados pelo e-mail. de novo, lembrando, aqui em observação, as livres e as temáticas, as mesmas podem acontecer online ou presencial, e devem contar com o número mínimo de 10 pessoas, um terço poder público, dois terços sociedade civil. Serão consideradas apenas aquelas que enviarem o relatório no prazo previsto, ou seja, até cinco dias após a realização da conferência. está aqui, a gente trazendo a entrega do relatório. E-mail sextaconferenciassam traço sãopaulo arroba sãopaulo arroba sp.sp.gov.br Para efeito de reconhecimento e validação das conferências municipais, a gente vai precisar dos seguintes documentos. Ato de convocação, o que é o ato de convocação? Se foi pelo prefeito, decreto do prefeito. Se foi o conselho, a resolução do conselho. Se foi livre, o convite dessa conferência livre. Como que foi feita essa convocação? Cópia do regimento interno, um chamam de regimento, outro chamam de regulamento, mas a gente precisa desse documento também. Relatório final, nesse relatório final, vocês vão incluir todos esses documentos e mandar IPDF, não precisa mandar um documento separado. todos esses documentos têm que compor o relatório. Então, no relatório eu vou ter o ato de convocação, no relatório eu vou ter o regimento interno e no relatório eu vou ter a ata da composição dos delegados, a lista de presença e uma foto do evento, que comprove que esse evento existiu. na hora que eu for fazer a lista dos delegados, eu preciso mandar nome completo do delegado, RG do delegado, CPF do delegado, e-mail do delegado e o telefone do delegado, porque todas as notificações serão feitas direto com o delegado, não com o município. tá bom? Então, na hora que vocês enviarem a documentação, por favor, mandem as informações completas, porque para a gente emitir, se esse delegado passar para a fase estadual, a gente tem que emitir passagem, tem que fazer uma série de situações e a gente vai precisar desses dados, tá ok? Então, os municípios que já mandaram o relatório, mas que não mandaram essas informações, eu peço para que vocês refaçam esse relatório e encaminhem novamente para a gente aqui, mas colocando ali no assunto. Por favor, desconsiderar o relatório anterior, tá ok? Por favor. Bom, passamos a etapa municipal, fechamos dia 31 de julho, vamos para a etapa regional. Nós teremos 16 etapas regionais, tá? De 18 a 31 de agosto, exceto a Serra e Sãs da capital, por ser um único município, o município de São Paulo, a da capital, ela vai acontecer na sequência da conferência municipal de São Paulo. Então, no dia 4 e 5 de agosto, a gente vai ter a nossa conferência municipal de São Paulo 4 e 5, né? E a gente vai entrar a partir das 14 horas, começa a etapa, etapa regional da Serra e Sãs. Então, todas as conferências livres aqui da capital que não forem direto para a nacional vão passar nessa regional. Não vai haver, não vai haver conferência livre ou temática que vai direto para a estadual, tá bom, gente? Todas as livres e temáticas vão passar pelo mesmo rito das conferências municipais, ou seja, vai passar para a etapa regional, antes de ir para a etapa estadual. Nessa etapa regional, nós vamos eleger 450 delegados para a etapa estadual. Como se dará a eleição desses delegados? Bom, considerando a proporcionalidade, um terço poder público, dois terços sociedade civil, incluindo povos e comunidades tradicionais. 300 vagas, sociedade civil e comunidades tradicionais, a gente fala comunidades tradicionais barra sociedade com cotas, tá, gente? E 150 para o poder público, tá? Como vai funcionar isso? A gente vai eleger por região uma quantidade de delegados. Então, vocês vão receber o regimento interno, né, no dia da etapa regional, o regimento interno da etapa regional, ele vai definir quantas vagas tem por região. Então, vamos pegar o exemplo da CRSANS da capital, tá bom? A CRSANS da capital, ela tem 33 vagas, essas vagas foram definidas de acordo com o número populacional, tá bom? A comissão regional da capital tem 33 vagas. Então, tanto a Conferência Municipal de São Paulo, como as conferências livres que aconteceram no âmbito do município aqui da região de São Paulo e que vierem para a gente com relatório, elas entrarão na disputa dessas 33 vagas. Dessas 33 vagas, a gente está contando o total e aí tem as vagas para o poder público, as vagas para a sociedade civil e dentro da sociedade civil, a gente tem a sociedade civil com cota, que é entra aí as comunidades tradicionais, tá bom? Nesse dia da regional, também o grupo de trabalho vai discutir 10 propostas na regional, dessas 10 propostas vão para a plenária e a plenária vai eleger cinco, essas cinco é que vão para a etapa estadual, vão compor o relatório dessa regional, aí da Serra e Santos da capital, para ir para a etapa estadual. nesse dia também a gente vai eleger os delegados, esses 33 delegados que vão representar essa comissão da capital lá na etapa estadual. Não haverá custeio de despesas com transporte e hospedagem para as etapas regionais, eu falei isso lá nas etapas municipais. Os municípios é quem vão encaminhar os seus delegados para as respectivas cidades aonde vai acontecer as regionais. E vocês serão orientados, os delegados também serão orientados, mas é muito importante que o município eleja a quantidade de delegados que ele tiver condições de mandar para a regional. Tá ok, gente? Porque são pessoas que participam de forma voluntária e que não tem como custear ainda, além de tudo, custear passagem, custear as nossas regionais, elas vão acontecer durante meio período, não vai ser o período inteiro, justamente já pensando nessa otimização de tempo. Então, a gente vai, fez as regionais em meio período para sistematizar as propostas que vêm das municipais. Etapa estadual. A etapa estadual, ela vai acontecer de 26 a 28 de setembro de 2023 na cidade de Barretos. Por que foi escolhida a cidade de Barretos? Por que o Estado... Porque nós fizemos vários levantamentos de custos. Porque como é o Estado que vai custear essa conferência, então a gente precisa apresentar e preços e melhores condições, mas, ao mesmo tempo, uma qualidade de estadia para os delegados. então a gente recebeu várias propostas de vários municípios para sediar a conferência, mas os preços, uns não tinham hotel suficiente para atender o número de 450 delegados, mais convidados e observadores, então a gente, Barretos, abriu essa porta, a faculdade deu o espaço para que a gente realize a conferência lá dentro sem nenhum custo para o Estado, então, isso acaba diminuindo os custos e aí vai facilitando as negociações. Também o tema é radicar a fome e garantir os direitos com a comida de verdade, esse vai ser o tema da estadual, com os eixos, aqueles três eixos que a gente já falou. Como eu falei com vocês, vão participar 450 delegados, 300 da sociedade civil, 150 do poder público, vamos abrir vagas para 30 convidados e para 20 observadores. para a etapa nacional, o Estado de São Paulo vai contar com 143 vagas no total. Apesar de ser da gente considerar que são poucas vagas, a Nacional vai fazer uma conferência com 1.400 pessoas, dessas, São Paulo está com a maior delegação, com 143 vagas. Então, a gente vai eleger desses 450 delegados, nós vamos tirar 143 para representar São Paulo. Aí já não representa mais a Comissão Regional, já não representa mais o município, representa o Estado de São Paulo. A conferência, ele tem esse viés. A sociedade civil que vem representando aqui através das entidades, elas passam a representar na Conferência Nacional o Estado de São Paulo. Tá bom? E aí vai defender todas as propostas que nós tiramos da estadual. Eles têm esse papel de defender essas propostas em Brasília. Essa conferência vai acontecer em dezembro, essa conferência nacional, e os delegados que forem eleitos serão devidamente informados e também vai ter todo o nosso suporte aqui do Conceia e da COSALI, que é a nossa Coordenadoria de Segurança Alimentar. As despesas com sociedade civil na etapa estadual, tá, gente? Vamos voltar aqui para a etapa estadual. As despesas com sociedade civil, hospedagem e transporte serão custeadas pelo Estado, né? Isso que preconiza aí as legislações de transferência. Para o poder público, observadores e convidados, vai ter a alimentação, mas as despesas com transporte e hospedagem ficam por conta de cada município que for representado aqui pelo poder público. Tá bom? Isso na etapa estadual. Então, vamos lá, recapitulando. O Estado vai custear a sociedade civil e o poder público custeia os seus delegados, respectivamente. Cada município que tiver delegado eleito dentro dessas 450 vagas, essa pessoa, ela vai para Barretos pelo município. Tá bom? Bom, Vanusa, como é que eu convido, como é que eu faço essa questão dos convidados dos observadores na minha conferência municipal? Para atuar na qualidade de convidado, observador, não tem direito a voto, só a voz. E podem ser convidados tanto para fazer parte, assistir a conferência, participar da conferência com direito a voz, qualquer pessoa do município, políticos, vereadores, pessoal do legislativo que queira participar como convidado. Essas vagas são muito direcionadas para promotores, para vereadores, para pessoas que atuam na política de segurança alimentar no município, tá? E que não são delegados, eles são convidados ou são observadores. Universidades, tá? Principalmente os cursos aí voltados para a área de segurança alimentar, como nutrição, agronomia, né? A gente tem aí abertura para isso. Personalidades nacionais ou internacionais, isso serve para o município, isso serve para o Estado e isso serve para o nacional, tá bom, gente? Então, aqui no Estado, a gente vai fazer um trabalho de convidar observadores das universidades, né? Que têm feito aí trabalhos fantásticos sobre segurança alimentar e de algumas entidades específicas aí que atuam literalmente com segurança alimentar. Então, a gente tem essa preocupação aqui. E claro que esses convidados aqui no Estado, a gente vai pegar um pouco também do que a comissão tem, do que a comissão sugere para a gente também convidar, a comissão organizadora, o que a comissão sugere para a gente convidar. É lógico que esses convites têm que ser pessoas ou entidades que de fato representem, né? A segurança alimentar no âmbito do Estado de São Paulo. não pode ser questões individuais, né? Não pode ser pessoas, né? Só nesse sentido. Mas a gente pode escolher personalidades nacionais ou internacionais que estejam, né? No município, que esteja aqui no Estado de São Paulo, que façam parte. lembrando que as despesas para esse público de convidados e observadores é do próprio representante. Por isso que é inscrição, né? A gente não obriga as pessoas a participar. Então, são inscritos. Então, a gente vai mandar um formulário e a gente vai abrir prazos às pessoas interessadas dentro desse contexto e depois de avaliadas, a gente vai responder se foi ou não aprovada a inscrição dela como convidada na Conferência Estadual e na Conferência Municipal também. Está aí a nossa a nossas exposições, o e-mail da sexta conferência, né? Anotem esse e-mail, todo o relatório vocês terão que mandar pra cá e na lista de presença que vocês estão preenchendo e mandando pra gente, ela tem uma uma particularidade que a gente pergunta se o município vai fazer conferência, se o município vai entrar pra fazer, entrar nesse processo e quando vai ser essa conferência. Então, peço pra que vocês, por favor, respondam. Daqui a pouco eu vou colocar de novo e vou passar a palavra pro Marcelo pra ver se a gente já tem alguma dúvida aí no chat que o Marcelo possa responder. O Dornelas tá aqui com a gente ainda. Se quiser fazer alguma intervenção, Dornelas, fique à vontade e agradecer. viu, Dornelas. Os mais de 100 pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, assistindo essa live, peço pra que vocês compartilhem, peço pra que vocês encaminhem pros municípios que estão fazendo as conferências e a gente conta com vocês, né, nessa mobilização e nessa articulação com as cidades mais próximas aí. Tá bom? Obrigada. Marcelo, por favor. Eu tava aqui já respondendo as perguntas do e-mail, Vanuzer, pra dar já uma adiantada, tá? Perguntas de âmbito normal, principalmente quanto a esse material que tá sendo divulgado, né, então eu informei pra eles que como tem a lista de presença, a gente tendo acesso à lista de presença preenchida corretamente, a gente pode encaminhar o link dos materiais por e-mail pra toda essa lista que tivesse sido preenchida hoje, a gente já finalizando essa reunião já faz esse encaminhamento, tá? Algumas pessoas, pessoal, a Irene de, da Regional de Franca perguntou sobre os concílios, os membros da Comissão Regional, se eles são natos, né, eles são natos para a conferência regional, tá? Eles não precisam participar de nenhum processo, porém não há suplência, hoje houve uma pergunta, né, se tal membro não puder ir, se a instituição poderá encaminhar outro, não pode, porque na Comissão Regional não há suplência, tá? Então não tem essa possibilidade. Também perguntaram a uma representante de São José do Rio Preto sobre quando a gente vai divulgar as datas e os locais das conferências regionais, eu informei que a gente tem uma reunião do Concea nessa próxima semana, onde a gente vai finalizar o regimento interno das conferências regionais, então, posterior a isso, a gente já vai ter tudo, as datas formalizadas, com os locais direitinho para poder passar para os municípios se programarem. Tá, Marcelo, deixa eu também só para complementar essa questão das regionais, a gente está aguardando também os coordenadores, né, das regionais, que estão aí empenhados em verificar locais onde eles pretendem fazer essas reuniões, então, a gente já tem todas as datas, né, que vai ser de 18 a 31, a gente já tem um calendário com todas as datas por regional, mas ainda a gente está aguardando as informações dos coordenadores regionais passando os locais aonde serão essas conferências. Também houve uma pergunta que foi perguntada novamente agora, se há a obrigatoriedade da realização da Conferência Municipal, se há benefícios ou penalidades sobre a realização. O que eu comentei a respeito, na primeira pergunta, né, é que não é, não há a obrigatoriedade, mas como eu comentei numa reunião que eu tive em Jales na semana passada, a gente percebe como a gente está falando muito de segurança alimentar, a gente sabe que a fome é muito impactante, o município que ele faz a sua etapa regional, a sua etapa municipal, ele tem material básico para ele elaborar o seu plano municipal de segurança alimentar, para ele começar a ter esse entendimento do que acontece no seu município e, obviamente, também para ele contribuir na diversificação, diversidade de municípios para a conferência regional. É obrigado, não é obrigado, não tem penalidade, a gente tem penalidade para o município depois que vai ficar sem essa política importante, né, de elaborar essa política importante, que tanto em âmbito municipal como regional, estadual, federal, a gente vê que cada vez mais está no dia a dia da nossa vida e a gente tem que poder contribuir de alguma forma. Marcelo, deixa eu só também contribuir nessa resposta aí, a gente vai fazendo os pitacos aqui, gente, estou de férias, Marcelo está aí conduzindo junto com a gente, mas a gente vai dando os pitacos aqui, Marcelo. Na verdade, eu acho importante essa pergunta que eu não sei o nome da pessoa aqui, Marcelo, é Beatriz, é isso? Não, é a Keyla, Keyla Camila da Silva, isso. Isso, é muito importante a gente fazer um comentário em cima do que a Keyla falou, Marcelo, até assim, Keyla, alimentação é um direito social previsto na Constituição Federal, né, segurança alimentar, essa política pública é importante que a gente faz diversas ações de combate à fome e de combate ao desperdício de alimentos, né, esses desafios que o Estado de São Paulo e os municípios vêm fazendo e vêm assumindo. E a pandemia mostrou a fragilidade, né, dessa política pública de segurança alimentar. Quando se faz a pergunta se há punições ou se há qualquer questão de envio de verba, se eu não fizer a conferência, é claro que não tem, né, não há essa restrição, como bem o Marcelo explicou. mas o município que tiver mais antenado nessa questão da política de segurança alimentar, com certeza ele vai estar mais atento às políticas públicas, ele vai estar mais atento às propostas de recursos que os Estados e que a União disponibiliza, ele vai estar mais atento a participar de editais, como, por exemplo, aqui, a gente teve o edital do ano de 2021, a gente teve o edital do Cozinha Alimento, então muitos municípios ficaram de fora porque não ficaram sabendo, porque não leram a informação, porque não buscaram a informação, então acho que quando a gente é dentro do município, a gente precisa assumir esse protagonismo, né, de gestão pública e segurança alimentar é gestão pública, é uma política de gestão pública e a gente tem aqui na Secretaria de Agricultura o município agro e, claro, os municípios que estão mais avançados, os municípios que fizeram conferências, os municípios que fizeram planos municipais de segurança alimentar, eles vão pontuando dentro desse contexto, né, o município agro, ele tem uma diretiva que é segurança alimentar e abastecimento, então o município que estiver preparado, a gente fala isso, né, o município que estiver preparado, ele vai conseguir participar com mais facilidade, ele vai conseguir estar dentro dos editais com maior facilidade, ele não vai ser punido, mas ele também vai ficando abaixo aí dos municípios que vão alimentando a sua política de segurança alimentar e favorecendo a sua população, né, eu acho que isso que é importante, não é uma política para o governo do estado de São Paulo, é uma política para a população de cada município, né, trabalhar essas vulnerabilidades dentro do município, então é uma política importante, a gente não pode só pensar na contrapartida, hoje a gente é contrapartida, o Conceia é contrapartida do PAA, os municípios que vão assinar aí o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, tem que ter o Conceia, está no decreto nacional, se não tiver Conceia funcionando, tem que montar um comitê para poder fazer essas assinaturas, para poder fazer esses trâmites, então eu acho que é importante, viu, trabalhar, iniciar aí essa política de segurança alimentar, independente da conferência, independente se o município, a gente sabe que o tempo também já ficou pouco, porque o prazo até o dia 31, então o tempo já ficou bastante restrito, mas eu acho que a gente precisa nivelar os municípios aí, os 645 municípios de uma forma igualitária, como diz bem o tema da conferência. Isso aí, Marcelo. Quanto a isso, até apenas complementando o que a Vanuzia mencionou, isso porque eu tive num... A gente está viajando pelo Estado, aí tentando ajudar os municípios na concepção e na elaboração das suas conferências, e o que a gente tem visto muito é que tem município querendo entrar no processo de adesão ao CISAM, visto agora, com o Conselho Nacional fortalecido e tudo mais, e que é muito relevante. E dentro da formulação do CISAM, o que a gente tem? A gente tem Conselho Municipal, Caesã Municipal, Plano Municipal de Segurança Alimentar, conferências, né? Então, para plano, a gente precisa de conferência, porque embasa, né? Então, se você tem oportunidade agora, se o município já tem oportunidade agora do momento de já entrar nessa, nesse debate maior junto com outros municípios, junto com a regional, junto com o Estado, depois junto com a União, né? Tudo nesse mesmo momento para já criar essa dinâmica para a elaboração do seu plano, por que perder essa oportunidade, né? Por que deixar para frente? Já realiza agora, já dá esse entendimento, já dá essa oportunidade para a sociedade local, né? Tem outros municípios aqui, Vanuzia, tem outras perguntas? Marcelo, deixa eu só colocar uma questão também, foi perguntado sobre a questão dos delegados natos, né? Você respondeu que a regional, todos os membros da regional, inclusive o coordenador e os outros membros, serão natos na regional. Na municipal, a gente acabou não falando isso, na municipal, o município tem conselha, todos os conselheiros titulares do conselha municipal são delegados natos na conferência municipal, tá, gente? Ele vai disputar aí para a regional, mas na conferência municipal, se o município tem conselha, os conselheiros titulares são delegados natos. Exatamente. Vanuzia, Marcelo, perdão, eu vou aproveitar que eu vou dar um tchau para a turma aqui, porque eu preciso entrar em outra reunião e agradecer a presença de todos e de vocês pela coordenação geral, tá? Obrigado. Obrigada, obrigada, Dornelas. Obrigada, Dornelas. Então, concluindo aqui, a gente tem a pergunta da Ruth, a Ruth é do Poder Público lá da regional de São José do Rio Preto. Se há alguma orientação com relação à metodologia ser utilizada nas discussões por eixo, nos grupos de trabalho? Há alguma metodologia? Em relação, alguma orientação em relação à metodologia a ser utilizada na discussão dos eixos, nos grupos de trabalho? Na questão nossa aqui, Ruth, da regional, a gente está preparando o caderno, o texto base para poder a gente orientar. nas municipais, a gente tem a documentação no caderno de orientações que está lá no Drive, inclusive, eu coloquei o link do Drive aí para vocês terem acesso, é só entrar no link, o link já está disponibilizado, baixar a ferramenta no seu computador, baixar o arquivo no seu computador e trabalhar esse documento. Então, lá, a gente tem o caderno de orientações, a gente não consegue anexar ele aqui, mas a gente tem o caderno lá e no caderno ele dá a metodologia. Normalmente, a gente, essa metodologia o município faz, o município que faz, a gente vai fazer a metodologia aqui na regional, a gente vai usar de que forma? Só para vocês terem um pouco desse ensaio. Como é que a gente vai fazer na regional? Na regional, a gente vai dividir por grupos, GTs, grupos de trabalho, por eixo. Então, esse grupo de trabalho, ele vai discutir o eixo que ele escolheu no momento do credenciamento. Então, eu escolhi o eixo 1, eu vou lá para o eixo 1 e nesse grupo a gente vai eleger 10 propostas, a partir daí, essas 10 propostas vão ser seguidas para a plenária final para eleger as 5. Dentro da metodologia, você tem aí os espaços para fala, os espaços para discutir essa proposta, sistematizar essa proposta, e cada município a gente não tem recebido muito essas questões dessa sistematização, porque os municípios eles têm conduzido muito bem esse trabalho da metodologia. Aqui na regional a gente vai fazer dessa forma, a gente vai montar os grupos de trabalho, discutir todas as propostas que vieram dos municípios dessa regional, inclusive propostas que estão no plano estadual de segurança alimentar e que precisam ser repactuadas, que precisam ser rediscutidas, e também propostas do relatório da Universidade de São Paulo, no relatório da segurança alimentar que eles apresentaram para a secretaria, e a Câmara Intersetorial sugeriu que essas propostas viessem para a conferência regional para que fossem discutidas aí e eleitas as prioridades. Então, na nossa regional vai ser assim, mas lá nesse drive você vai ter o caderno onde ele traz claramente as metodologias que podem ser aplicadas e essas metodologias vão variar de município para município, vai variar bastante. As nossas aqui, a nossa metodologia será essa, vai ter destaque, vai ter direito à sistematização de proposta no grupo de trabalho, unificar as propostas, modelar as propostas que vierem dos municípios e mandar essas propostas para a plenária. Na plenária, essas propostas não podem ser alteradas, no caso da nossa regional, elas não podem ser alteradas, elas podem ser excluídas à parte, excluídas por inteiro, pode, não tem essa propositura de mudar a proposta na plenária final, tá bom? E até em respeito ao trabalho dos grupos. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais uma... Tem uma pessoa aqui, a Daiane, que ela falou que ela vai utilizar a metodologia do World Café, né? Que é uma metodologia que engloba todo mundo, né? Que é ok, ok, o município, acho que ele pode discutir, até porque vai englobar todas as categorias são uma discussão maior, né? E essa metodologia, Marcelo, é bacana, é claro, quando você não tem uma quantidade enorme de pessoas, né? Porque se você tiver uma quantidade, né, acima de 100 pessoas, ela fica meio complicada, porque você faz um volante, né? Um grupo discute um, depois esse mesmo grupo discute dois, e você vai rodando. Essa metodologia é muito bacana, mas depende muito do tamanho do público, né? Depende do público aí que você vai ter na conferência. A Sandra Brunetti, eu depois até vou pedir para a Sandra, se ela estiver online ainda, para ela fazer um detalhamento dessa pergunta. Ela perguntou, a cidade regional que não tiver essa comissão é obrigado a fazer comissão? Eu não sei se foi referente a quando a gente falou da comissão regional. A comissão regional, Sandra, ela é um braço do Conselho do Estado dividido nas 16 regionais que o Estado tem. Essa comissão regional ela já é feita e ela tem um processo eleitoral que é feito a cada dois anos, a cada dois anos, e então ela faz reuniões com esses municípios dessa regional. Agora, se for referente à conferência que você está falando, tem também uma comissão que é feita para o processo da elaboração da conferência municipal. Então, depois, se você concluir ali no chat, a gente dá um detalhamento maior. Para entender. Marcelo, tem o Josias Fidelis de Campos, que está aqui. O município será uma das entidades executadoras do PAA e vai gerenciar parte dos recursos financeiros. Portanto, caso não tenha conselho, estará fora do programa de forma direta? Não, Josias, você precisa verificar. Se é o PAA nacional da Conab, a Conab vai te dar todas as instruções, tá? Então, se você não tiver conselho, você tem que montar um comitê. Então, a Conab tem todas essas informações, isso está no decreto, né? Agora, a operacionalização de como isso vai ser para os municípios que não têm conselho, é a própria Conab que vai orientar, tá bom? Mas não fica fora, não. Existem aí as possibilidades. Você pode, lá no decreto, está falando que o conselho é o conselho controle do PAA, mas no parágrafo único está falando que o município que não tiver conselho, ele tem que montar um comitê, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. Mas o que eu estou dizendo é que se a gente já tem, aí eu te convido, viu, Josias? Entre em contato com o conselho, vamos montar o conselho nesse município, vamos estimular essa política de segurança alimentar aí para que a gente possa desenvolver um trabalho. É como se fosse fazer, preparar toda a documentação, né? Para quando acontecer, mas essas coisas vocês não ficarem de fora. é isso, acho que eu respondi, não sei se a gente conseguiu responder de uma forma completa aí. Marcelo, essa questão aí das regionais, eu acho que eu compreendi o que ela quis dizer, talvez ela quis dizer que se ela for da regional, se ela é obrigada a fazer a conferência municipal, é como a gente já tinha falado, não há obrigação de fazer a conferência, né? É uma ação do município, se o município quiser fazer, ele faz, no entanto, ele não participa, né? Se ele não fizer, ele não participa, é uma escolha. Eu faço, eu vou participar da regional, eu não faço, eu não tenho como participar, porque eu não elegi delegados, eu não elegi propostas, então eu não tenho como participar dessa propositura. Aqui eu tenho mais uma pergunta, que é da Vera, desculpa, Verônica Ferreira. Quantos delegados por município, a Vanuzete, acho que ela tinha explicado isso no início, o município, ele pode encaminhar quantos delegados ele entender para a regional, tá? Até porque é o, fica de responsabilidade do município de encaminhar esses delegados para a etapa regional, tá? Então não tem um número, como ela falou, podem ser 30, podem ser 20, depende do, do, do entendimento do município para a representatividade para a regional. Ah, o Josias está falando aqui que não tem conselho, inclusive você esteve por lá, Marcelo. E Josias, então com certeza a gente vai trabalhar para ter o conselho aí, tá Josias? Fica tranquilo. Mas em relação à conferência, mesmo que você não tenha conselho, você pode fazer a conferência, tá? Pode fazer a conferência. Gente, só reafirmando, por favor, assinem a lista de presença, tá bom? Assinem a lista de presença. O Josias está fazendo outra pergunta aqui, Marcelo, antes que você puxe outra. Poderá participar, mas será via Conab e poderá enfrentar uma imensa fila para ter o pleito dos seus produtos, produtores atendidos. Você viu, Josias? É isso, né? Claro que todo mundo pode participar de todos os processos, mas quem está um passo à frente acaba tendo mais vantagens, acaba tendo mais, consegue atender de uma forma mais rápida. Quando chega, assim, que, ah, eu preciso fazer isso rápido, às vezes não dá tempo, porque os prazos são muito curtos, né? Para poder fazer, às vezes, uma legislação ou um comitê, montar um comitê de urgência. Então, é muito importante que os municípios que não têm conselho ativo que possam aí trabalhar e conta com a gente, tá? Da Coordenadoria de Segurança Alimentar, do conselho, para que a gente possa fazer e ajudar vocês a colocar esse conselho funcionando aí. Queria agradecer à Mãe Brígida, que ela fez uma explicação sucinta do que a gente tenta falar. Sem conselho, sem CISAM, né? O CISAM, hoje, que é a plataforma, que é o sistema que vai englobar Estado, que já engloba Estado, União, municípios, para toda a temática de segurança alimentar, que vai favorecer municípios, estados, que fizerem essa adesão, né? Com propostas, com recursos, com ideias, programas, o que for, para frente, cada vez mais a gente vai perceber esse delineamento, esse detalhamento maior dentro do CISAM. E para ter, poder aderir ao CISAM, aquilo, né? Conselho Municipal de Segurança Alimentar instituído e funcionando, ativo, CISAM funcionando e ativo, Plano Municipal de Segurança Alimentar, então, tem que ter todos esses itens, né? Caminhando e funcionando dentro do município para poder fazer adesão ao CISAM. Marcelo, eu tenho uma questão aqui, a pessoa pergunta se vai ficar disponível, né? Esse vídeo vai ficar disponível. Convido vocês aí a acessarem o YouTube da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, curtir lá, se inscrever lá no canal, né? Para ter acesso não só a esses vídeos, mas outros vídeos que são postados lá de várias outras políticas públicas que também o município precisa, tá bom? Então, a gente tem, vai ficar disponível lá, a gente vai salvar esse vídeo, vai ficar disponível lá, vocês vão poder acessar a hora que vocês quiserem para poder assistir. Eu vou só reforçar aqui o e-mail, todo o relatório deve ser enviado cinco dias após a conferência por e-mail sextaconferenciassam-sao-paulo-sp-arroba-sp.gov.br. E aí, agradecer, né, Marcelo? Eu acho que o Marcelo vai trazer Gostaria também, deixa eu... Aqui é uma disputa, né? Aqui a gente, na verdade, é assim, essas semanas a gente não para um minuto atendendo o WhatsApp, telefones, e-mails, mas é isso que a gente quer mesmo, a gente quer que o município e o Estado se envolva nessa parte da segurança alimentar e realizem suas conferências. O e-mail do Concea é concea-arroba-concea.sp.gov.br. Podemos tirar dúvidas sobre conselhos, né, nesse período também tem várias regionais que a gente está indo, divulgando nossos WhatsApp, telefone, o que for, né? Aqui o meu telefone da minha mesa, aqui é o 011-5067-0445, para dúvidas quanto à conferência, dúvidas quanto ao Conselho Municipal, a Exame Municipal e tudo que a gente puder ajudar o município, por favor, liguem, a gente está aqui exatamente para isso, tá bom? Marcelo, a Francis Lane, Francis Lane Caetano, ela fez uma pergunta assim, são cinco perguntas, cinco propostas para o Estado, no caso, Francis Lane, cinco propostas para a regional, tá? E o município? Para o município, vocês fiquem à vontade para discutir quantas propostas vocês acharem viável, né? Mas desse rol de propostas, só cinco sobem aqui para a regional, você imagina, né? Senão a gente vai ficar o resto do ano aqui sistematizando propostas dos municípios. Mas para a gente sobe só cinco, mas o município pode definir quantas quiserem aí na cidade. O que vai acontecer com essas propostas no município? Vão virar o Plano Municipal de Segurança Alimentar, tá? Posteriormente, vocês discutem isso na cidade e todas essas propostas discutidas viram plano, né? Se tiver conselho, claro que isso facilita essa discussão, essa oitiva da população, senão, né? A própria prefeitura pode transformar essas propostas em um plano municipal de segurança alimentar com prazos, metas, compactuar parceiros, né? Tudo isso e desenvolver a política aí na cidade, né? É o que falta na cidade, eu acho que é o momento agora das conferências da gente trazer as nossas dificuldades, os nossos desafios. Última pergunta que tem aqui, que estou vendo aqui, vamos dizer, do André de Souza. Até agora levantamos mais propostas municipais do que regionais? Quais propostas regionais estão surgindo nesse ano? André, a gente ainda não tem essa, como te passar essa resposta, porque a gente ainda está recebendo as informações dos municípios, ainda vamos compilar todas essas respostas direcionadas para os eixos, né? Que a gente tem essas demandas, então a gente não tem essa resposta ainda para te dar, tá? Mas o que, a pergunta dele, Marcelo, eu acho que foi mais no sentido de como pensar em propostas regionais, né? Eu acho que foi um pouco nesse sentido. E aí... Você fala, depois eu vou te dar uma... Pela pergunta, assim, eu entendi que estão surgindo muitas propostas municipais, mas como elaborar propostas regionais? Eu não sei de qual cidade ele é e de qual regional ele faz parte, mas a gente tem que verificar... Qual o nome dele, Marcelo? André, André de Souza. André, a gente tem que verificar, André, dentro da sua regional, quais são os impedimentos, por exemplo, que o teu município não consegue resolver sozinho, mas que precisa unir um trabalho regional. Por exemplo, olha, o meu município sozinho não consegue atender a alimentação escolar. Eu tinha pensado num consórcio regional. É uma proposta. Consórcio regional para atender a alimentação escolar. É uma proposta. no sentido de que ações efetivas ganhem mais força de forma regional. Uma coisa é o que eu vou instalar na minha cidade que vai atender a minha população dentro do meu território. Isso é uma coisa. Isso é uma proposta que precisa ter especificamente. Mas, quando eu falo de uma proposta mais ampla, é uma proposta que eu dependo de outros municípios para que ela aconteça. por exemplo, outro exemplo que eu vou dar é o sistema de inspeção municipal. Essa é uma proposta que tem surgido muito nas regionais de segurança alimentar, decorrente da alimentação escolar, porque todo alimento para entrar no cardápio, se for de origem animal, precisa ter o sistema de inspeção. E, muitas vezes, o município sozinho tem o sistema de inspeção municipal, mas não consegue operacionalizar o sistema. Então, surge uma proposta regional para também se fazer arranjos e que essa proposta seja trabalhada de forma regionalmente. Além disso, N propostas, N ações de forma regional para fortalecer os municípios. Eu vou falar uma proposta que eu tenho visto em algumas conferências que eu tenho participado já. Por exemplo, tem municípios que eles ficam pensando como o que fazer para poder atingir o índice dos 30% do PNAE. Então, que proposta que no município ele vai elaborar, sei lá, às vezes fazer uma produção casada com produtores, listar os produtores que tem no município. Isso pode ser também uma proposta em âmbito regional. Se a gente tem uma conversa com a Cátia regional para verificar todos os municípios da região, como está a produção, se a gente tem essa listagem da agricultura familiar regional, porque se vocês forem ter uma ideia, eu lembro quando eu fiz um curso do CAR, o Estado de São Paulo tem 380 mil propriedades rurais. Então, pensa isso, se a gente consegue listar todos os produtores da agricultura familiar e conseguir trabalhar com isso, fazer o atendimento com as políticas públicas. A gente consegue atender várias políticas que a gente tem e não somente do PNAE. Atendimento com o trabalho pelo PEPAES, principalmente, que são poucos os produtores que a gente vê as cooperativas que conseguem fazer as suas vendas através do PEPAES e que é uma excelente política pública do Estado de São Paulo. Então, também é uma proposta dentro disso, do trabalhado. E uma discussão sobre os preços, Marcelo, das compras públicas, isso também tem sido fortemente, inclusive na próxima reunião do Conceia, agora no final desse mês, agora de julho, existe a propositura de se ter um comitê para discutir junto com o IEA e também com o ITESP algumas ações que eles já estão discutindo lá, que é a questão da tabela de preços. Na reunião passada do Conceia, houve uma discussão em relação a isso e é uma proposta também bastante importante, bastante importante para que a gente possa levar. A Mãezana está perguntando sobre o número de delegados. Não tem, viu? Não tem número de delegados no município. O município pode fazer sua conferência municipal e eleger quantos delegados achar conveniente levar para a regional. Tá bom? E já fica o convite para a conferência de Carapicuíba. Obrigada, viu? Carapicuíba tem sido um município bastante atuante. Inauguramos lá a Cozinha e Alimento, inauguramos lá também o curso do Cozinha e Alimento. Obrigada, viu? Pela acolhida do município para esses projetos. Tem uma outra questão aqui, Marcelo. A Mãe Brígida está falando que ainda não aconteceu as etapas regionais quando nos encontramos em regional confrontarmos as ideias dos nossos municípios. Tá, é isso. As conferências regionais serão só a partir do dia 18 exceto a capital que vai ser o dia 5 de agosto. Tá bom? Tinha uma questão aqui, Marcelo, eu me perdi aqui. Tinha uma pergunta. Vai falando aí que eu vou tentar achar. Olha, tem uma pergunta que eu ouvi da Sandra, aquela pergunta sobre... Acho que é a Sandra, é isso aí. Gostaria de saber se cada cidade tem que ter o seu conselho. Sim, sim. Assim como para o Conselho de Alimentação Escolar, para o Conselho de Idoso, cada cidade tem o seu Conselho Municipal de Segurança Alimentar, para trabalhar exatamente suas proposituras, suas demandas. Bacana. Bom, Marcelo, tem mais questões, né? Alguém... Acho que a gente conseguiu sanar aí as dúvidas, eu acho que a apresentação também trouxe, clareou bastante, né? Na nossa primeira live, a gente acabou não trazendo uma apresentação, mas eu acho que nessa a gente conseguiu clarear bastante informação aí para o pessoal do município. O que é importante relatar, né? O que é importante a gente reafirmar? A entrega do relatório deve ser feita por e-mail da sexta conferência, cinco dias após a realização da conferência. Claro que a gente está fazendo um esforço, né? Toda hora eu mando para a equipe técnica, gente, eu preciso de alguém para representar o Conselho nessa regional, nessa municipal, eu preciso de alguém, mas, infelizmente, a gente não consegue estar em todas as municipais, né? Infelizmente, a gente não tem braços para se marcar presente, né? Em todas as conferências. Mas a gente tem feito um esforço aqui para que a gente possa atender algumas conferências municipais, fazer, ajudar aí nessa palestra magna, que essa palestra magna é importante, tá, gente? Acontecer dentro da conferência. Por quê? Porque você vai esclarecer tudo que é esse processo, para que serve esse processo de conferência para a população ir mais preparada, né? Para as discussões. Existe alguma orientação para a criação do PAA municipal? Fernando, Fernando de Avaré, né? Que está perguntando. Fernando, normalmente, a gente orienta os municípios a procurar a CATE, que é quem está conduzindo essa política do PAA, do PAA, aqui no Estado de São Paulo. Então, a gente encaminha para a CATE, a Fabiana, que é a coordenadora aqui do PAA, tem sido muito parceira, sempre vindo nas reuniões do Conselho, sempre falando sobre a política do PAA. E aí, ela apresenta, essa é uma grande, é um grande incentivo que eles dão mesmo, que os municípios possam ter seus PAA, seus PAAs municipais, né? Possam executar essa política pública com recurso próprio, isso não quer dizer que não pode usar o recurso da União e o recurso do Estado, mas que o município tenha essa política de forma institucional, né? Esse tem sido um trabalho árduo aí da Fabiana e do seu grupo técnico, né? Ali no NACAT. E a gente pode aqui disponibilizar o e-mail, né? Da Fabiana, a gente pode mandar para você depois o e-mail e você entrar em contato direto com ela e pedir para ela aí uma minuta, né? De legislação. Eu acho que é bastante importante e parabéns aí pela iniciativa. Os membros da CRSANs podem ajudar nas conferências? Pode e deve, né? Dentro de cada município, dentro da especificidade de cada cidade, as comissões regionais, elas têm esse viés, né? Esse é o papel da comissão regional. E no caso da Mãezana, é a comissão regional da Grande São Paulo, que é a coordenadora Rita, com certeza, né? Esse é o papel da comissão regional, dar esse apoio aos municípios. Tá bom? Bom, Marcelo, acho que a gente sanou aqui todas as perguntas e a gente continua à disposição. Marcelo já disponibilizou tanto o e-mail do Conceia, como também o telefone, né? Que fica ali nas mesas, ali o pessoal... Que, aliás, já está tocando. Já está tocando. Marcela, atende aí, Marcela, atende aí. E a gente queria muito agradecer, né? Uma hora aqui de... Precisamos submeter o nome... Não, Lucie, não precisa, tá? Não precisa. Na programação, a gente vai pedir esse nome de palestrante para a gente incluir na programação da comissão regional, tá bom? Mas não precisa submeter o nome para nenhuma aprovação, não. Vocês decidem o nome aí. Vocês precisam informar quem é. decidem o nome, manda para a gente, para a gente inserir esse nome na programação, tá bom? Ah, Mãezana, é uma afirmação, né? Então, tá, isso aí. Comissão regional tem que dar suporte, sim. Tá bom? O ITESP, se fará, fará presença na estadual, os agentes locais da região, com quem, como e quem os contatam? Bom, o ITESP, a gente vai convidar para eles participarem, né, com exposição lá na conferência regional, tá? Eles vão estar com a gente lá, já sondei um pouquinho, mas a gente vai oficializar como Estado, né? Tanto a ITESP, como a CATE, como o Itaú, a gente vai fazer convite para que a gente possa mostrar um pouco do que a Secretaria de Agricultura tem feito, né? para o produtor rural, na agricultura familiar, na política de segurança alimentar, tá? Então, essas pessoas, a gente vai ter espaços lá, a gente vai convidar essas pessoas para fazer, sim, para estarem lá presentes na conferência regional, tá? Se a comissão quiser a participação de alguma dessas pessoas na conferência regional, aí, ou se a comissão fizer, ou então a comissão fala assim, olha, eu queria tal pessoal, mas a gente não está conseguindo contato. Entre em contato com a gente aqui, que a gente ajuda vocês nessa propositura aí, tá bom? Bom, acho que é isso. A gente conseguiu responder. A gente está aqui ainda com 130 pessoas online, viu, Marcelo? Queria agradecer todos vocês que entraram aqui, que prestaram atenção, mas, sobretudo, que estão empenhados em fazer as conferências municipais. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Provavelmente, a gente não vai ter mais tempo para fazer outras lives e dar outras orientações, mas a gente vai estar à disposição aqui, através do e-mail, através dos nossos telefones, e muitos de vocês também têm até o contato pessoal aí dos nossos diretores e dos nossos técnicos, a gente está à disposição. E essa é uma, é até um pedido, né, do secretário de Agricultura aqui, Antônio Junqueira, que a gente dê suporte, que a gente faça o entendimento. O secretário já está confirmada a presença na nossa conferência estadual, então, ele já mandou colocar na agenda pela importância que é o evento. E pediu desculpas de hoje, né, hoje estava, a gente tinha preparado para ele entrar no início e fazer uma fala de abertura, mas, infelizmente, outras agendas não foi possível. Mas a gente deixa aqui o recado, né, desse novo trabalho, dessa nova metodologia que a secretaria está trazendo, de fortalecer tudo isso. E em nome do secretário, em nome de toda nossa equipe aqui do Conceia, o Marcelo é o representante aqui dos nossos diretores técnicos, mas tem a Adriana, tem a Camila, tem o Marcelo, Marcelo Caetano também, que fica ali na região de Taubaté. E a gente fica aqui sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, eu passo a palavra aí para o Marcelo fazer as suas considerações finais e muito obrigada a todos vocês. Bom, é isso, como a Vanuzer falou, agradeço a todos e a todas que estiveram aqui presentes, que a gente pode sanar suas dúvidas e se houver novas que aparecerem nesse, após o término da nossa live, vocês já têm os nossos contatos, o meu telefone, da mesa, o WhatsApp, o que for, não fiquem com dúvidas, né, a gente está aqui exatamente para isso, o técnico está aqui exatamente para isso. E como a Vanuzer falou, a gente tem a nossa agenda quase completa aí para os meses que antecedem à regional, mas se precisar ligar, a gente pode indicar técnicos da própria regional para participarem de conferências municipais, pode ver quem pode dar uma palavra, quem pode dar uma orientativa nessa palestra magna, o que for, que o município precisar de ajuda, façam contato, não fiquem, não deixem de perguntar com dúvidas, tá? todas, como o próprio presidente do Conceia falou, toda pergunta, a não pergunta é o que é errado, perguntem tudo que vocês tiverem sobre dúvidas, e a gente está aqui exatamente para isso. Obrigado a todos e para todos, uma boa semana. Tchau, Vanuzer, até a próxima. Tchau, Marcelo, obrigada, viu, Marcelo. Tchau, gente, fiquem com Deus, uma boa semana para todos. Tchau, gente, tchau, 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 tchau.